Ribeira, dia 18 de dezembro de 2016 Aqui é uma área que a galera tá tudo bebendo Cerveja, comendo tiragosto, peixe frito, comendo acarajé Tomando uísque Praia, menino correndo Aí vai o peixe frito ali Tudo que a boca come tem nessa área aqui Repara aí, ó Tô olhando tudo, tudo bom? Dá uma curtida aí Salvador, Bahia, Ribeira Autos, carros Tudo parado aqui, ó Tá vendo aí? E eu observando tudo Verão 2016 Um bota samba ali Cada um bota a sua preferência de música As casas ficam do lado Do lado de cá Acarajetes, etc e tal Repara como tá isso aqui Ó Dá uma curtida aí Tô sondando Salvador e mostrando Os lugares que tem um excesso de gente Que as pessoas fogem do calor lá, hein Volem A gente tomou no banho no chuveiro Tem um aqui com a Bíblia na mão evangelizando Puxa o banhista Aí As pessoas vendendo cerveja Tô de carro Não posso parar Porque eu tô filmando aqui essa área toda É uma área muito longa Pra eu só dar uma caminhada Então, vamos lá Perto de Natal Perto de Réveillon Cidade do Carnaval Aqui, ó Não é best Viagem não, viu Só ao vivo A área que eu considero elite Essa área aqui, né Aqui tinha o antigo O Caranguejo Mas ainda continua Aquela árvore ali É o lugar onde ele fica, né Tem um restaurante ali Olha lá A cabana do Bulgari aberto Né Cubre suboficial da Marinha Então, vamos lá Aqui é um restaurante Onde vende o quê? Comida baiana Gações Aqui é a área Que eu comi uma moqueca de arraia Acho que eu vou comer outra Olha lá o mar Olha aqui os carros Opa, aí que árvore bonita Os casarões Os apartamentos, né Aí, um monte de carro Aquele gaçom Ih, rapaz Vamos por aqui Cantar aquela música pra aquele gaçom Garçom Não sei o que lá Na mesa de bar Você já cansou de escutar Centenais de casos de amor Aqui, ó Só o último vai cantar não, viu Uma família inteira Batendo papo Ei Ribeira, viu, gente Salvador, Bahia Aqui a galera gosta de tomar Seu chopper aqui Bater um pavo Pegar uma mariscada Tô vendo ali um pessoal Na mariscada Me deu fome Pensa aí no Réveillon aqui Olha só Bairro de todos os santos Você quer o quê? Lá no fundo da ilha de Itaparica Galera, tudo lá na água Tomando banho Tá rolando um som lá no barco Queijo quaio Batatinha frita Cervejinha bem gelada O pessoal botou um forró ali A galerinha andando pra quiola, gente Diga aí Aqui é uma praia mansa Essa praia aqui não tem esse negócio De muitas ondas Profundidade Não A água aqui é morna É rasa Dá pra família toda tomar banho Entendeu? Muito segura Olha lá, ó Lá na frente Tá vendo? Olha lá, ó Tem até um esporte ali Tá vendo? Muito massa Tá dando uma filmadinha boa Famílias inteiras aqui Batendo papo Aqui Os carros estacionados de um lado Do outro lado A galerada Olha lá, ó O churrasco comendo no centro Pagode Olha pra isso aqui Olha essa sombra Ai, que sombra boa, pai O coro ali tomou no um Menininha ali de bike Isso aqui é só uma dimensão, né? De como é que fica Salvador No verão, né? Estamos em dezembro 18 de dezembro Isso aqui é só uma dimensão, né? Eu ainda vou filmar outros lugares Vou filmar São Tomé de Paripe Vou filmar O Cantagalo Né? Vou filmar também A Praia da Boa Viagem Pra mandar pra vocês Vê uma lá, ó E um esporte lá Tá vendo? Aí, muita gente na praia, né? O sol tá aparecendo Olha lá como é que tá o sol, hein? Pense aí Se colocar um ovo no prato E colocar em cima desse muro aqui, ó Ele frita É só colocar o sal por cima Se enterrar o ovo aí nessa areia Você vai ter o ovo cozido Na força da temperatura A ideia é essa Vou logo dizendo Tem outra coisa Eu vou filmar também lá na ilha Uma hora dessa Quando dessa eu pego o bar O Ferreboot aí Uma baiana ali, uma carajé Galerinha aqui E aqui eu encerro a gravação, né? Aqui eu vou encerrando Pra não ficar um Um vídeo muito longo Aí, chiclete Eu encerro o chiclete com banana Deixa eu botar um pouquinho ele Que eu gosto muito das músicas do chiclete Famílias inteiras aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí